Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Black Man MTG, eu sou o Antônio e hoje estamos iniciando nosso trabalho em Bloom Burrow aqui no Acesso Antecipado Muito obrigado a Wizards pelo convite para participar, pela oportunidade de testar essas novas cartas Bom, vamos lá, vamos começar como sempre com o Mono Black, certo que já é algo padrão aqui do canal Não é bem uma quarta-feira Mono Black, mas vai servir como uma já que na quarta-feira a gente teve acesso antecipado Qual que é a estratégia desse deck? Ele é um deck de descartes, que utiliza como key condition principal, acho que pode dizer assim, o talento do bandido É um encantamento que entra em jogo por duas manas e faz o primeiro efeito ali em cima, é um encantamento de classe, é uma coisa um pouco diferente, nova dessa próxima coleção Quando ele entra em campo ele ativa a primeira parte ali em cima, né? Cada oponente descarta dois cards, a menos que descarde um card que não seja de terreno Então, ou seja, ou ele descarta dois terrenos ou uma carta não de terreno, então é um descartezinho por duas manas Mas é onde esse encantamento brilha? Onde essa classe brilha? No nível 2 Como chega no nível 2, você paga uma mana, ele se torna no nível 2 e ativa a segunda habilidade dele No início da manutenção de cada oponente, se aquele jogador tem uma carta ou menos na mão, ele perde dois pontos de vida Até por isso, o nome do deck é Mono Black Wreck Porque tem um deck do Modern que se chama 8 Wreck, que é um deck que utiliza algumas cartas que tem um efeito bem parecido com esse De dar dano ao seu oponente se ele tiver uma ou menos cartas, ou duas ou menos cartas na mão A sua ideia é zerar a mão do oponente e com esse encantamento você começar a drenar ele Nível 3, esse encantamento dessa classe é muito bom, você paga 4 manas, no início da sua etapa de compra Você compra uma carta adicional pra cada oponente que tem um card ou menos na mão Então se você zerou a mão do seu oponente, você vai comprar duas por torno Mas vamos lá, vamos falar sobre as cartas novas, focando nelas, né? Já falei, estratégia de deck é descartar Tem o Morseguinho, que também tira a carta da mão Tem o Investigador Hostil, e agora vamos focar nas cartas novas Negociação Impiedosa Uma mana, o oponente alvo exila um card da própria mão E se essa mágica tiver sido conjurada de um cemitério, você compra uma carta Então pelo recapitular, você vai por 5 manas, você vai fazer ele descartar mais uma carta E ainda comprar uma também Então uma carta que é um descarte no turno 1 E depois é mais um descarte com um draw pra você Temos também aqui de novo o roubo de garra cruel Duas manas, presentear com card, é uma mecânica nova também Tá escrito ali do lado a explicação Você pode presentear o oponente com o gerador dessa mágica Se fizer isso, ele compra um card antes de seus outros efeitos Qual que é o efeito dessa carta? O oponente alvo revela a própria mão Você escolhe um card não de terreno na mão dele E exila aquele card Se o presente foi prometido, ou se você deu uma carta pro seu oponente Você pode conjurar aquele card enquanto ele permanecer exilado Então qual que é a estratégia? Basicamente é, por duas manas você descarta uma carta da mão do oponente Exila, né? Uma carta da mão do oponente Se seu oponente não tiver nenhuma carta na mão Você faz presenteando ele Ele vai comprar uma carta antes de você fazer o efeito Então daí você vai exilar e você vai poder ainda castar essa mágica pra você Então, é um descarte que permanece relevante mesmo no late game, tá? É muito bom Exceto se for um terreno, tá? Se não for um terreno você não pode fazer nada Mas se não for um terreno você vai poder roubar pra você O bruxo espreitador de pensamentos Três manas, dois, dois ameaçar Quando ele entrar no campo de batalha Você escolhe um oponente alvo Se ele tiver perdido o ponto de vida nesse turno Ele revela a própria mão Você escolhe um card não de terreno e ele descarta Se ele não tiver perdido o ponto de vida ele só descarta uma carta Então, é uma criatura com um corpo relevante, tá? Dois, dois, ameaçar E que também entra em jogo fazendo o oponente descartar uma carta Que é o que a gente quer fazer aqui nesse deck Liliana do Véu dispensa explicações E temos também aqui testando uma marra Cinco manas, seis, cinco, voar, atropelar Aqui pra ser o finisher principal do deck, né? Bate por cima, ganha o jogo Salvar a guarda era descartar um card Por isso que ela é tão boa aqui nesse deck Porque seu oponente não vai ter cartas na mão E as criaturas que seu oponente controla tem resistência a um Isso não é tão relevante, tá? Não nessa lista, pelo menos Mas a parte do salvaguarda, descartar uma carta É relevante nessa lista E temos também aqui a passagem fabulosa Que serve pra gente dar uma filtrada nos terrenos do deck Mas a nossa estratégia aqui é tentar ganhar com o talento do bandido E vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui no acesso antecipado Lembrando que o ambiente do acesso antecipado, tá? Os decks que a gente vai enfrentar aqui São decks completamente diferentes dos decks da ranked Que as pessoas estão aqui pra testar novos decks Então, o ambiente daqui é bem diferente Talvez não seja o ambiente mais favorável pra esse deck A ideia daqui não é fazer uma inrate absurda Não é nada do tipo É testar as cartas novas Então vamos focar em como que essas cartas novas funcionam Eu vou tentar, sempre que aparecer carta nova Deixar na tela pra vocês Pra ser que eu esqueça em um momento ou outro Mas eu vou tentar sempre deixar pra vocês Pelo menos um tempinho na tela Pra vocês poderem pausar e dar uma lida na carta nova Mas vamos lá, vamos brincar com essas novas cartas Vamos ver como que esse deck funciona Não esquece de deixar o like no vídeo A sua inscrição no canal Clicar no sininho pro YouTube notificar Quando tiver vídeos novos Começamos a temporada em Bloomberg E decks novos pra vocês Três vezes por semana E ainda voltaremos com as lives aqui no canal Então, fica ligado aqui pra você não perder nada Clica no sininho pro YouTube notificar Quem puder se tornar membro Cinco reais por mês No plano mais básico Você faz parte do nosso grupo do WhatsApp Ainda ganha várias vantagens Dá uma olhadinha aqui embaixo nos planos de membro E venha fazer parte desse time VIP Então é isso Bora jogar com esse deck E vamos ver como que ele se comporta Aqui na acesso antecipado Então, bora pros jogos Ok, bora lá MTG, Hillbilly A mão tem muito terreno Quatro terrenos é muita coisa Mas vamos lá Preferia começar, né? Descarta uma carta Dá uma emoção Ah, escolhe aí, cara Quer descartar uma carta Que não seja terreno Ou dois terrenos Tá bom Bom, vamos comer a mão dele, né? Essa é a ideia desse deck O que ele exilou? Terreno Eu quero roubar uma carta pra mim? Não Acho que a Marra é a carta que eu tenho mais trabalho pra lidar daqui, né? Vamos lá A gente continua comendo a mão dele Tá bom Não tem problema Próximo turno ativo O nosso encantamento Vamos lá Vamos descartar a última carta da mão dele E ativar meus dois talentos Ele veio com a mão bem lenta, tá? Bem ruinsinha contra a gente A gente foi meio favorecido pela mão dele Pelo deck dele Mas é isso que o deck quer fazer, né? Zerar a mão do oponente E depois começar a drenar com essa saga Saga não A classe Eu posso até colocar aqui no nível mais alto Agora eu também vou começar a comprar carta, né? Melhor Vamos lá Quatro pontos de dano por turno Parece bom Só um bom Tem problema Até poderia poder ele deir Mas acho que eu prefiro guardar Fazer a lili Mandar ele sacrificar uma criatura Tem um eledido para lidar com a outra E o jogo já caminhou bem para a gente ganhar, tá? Repito Ele não comprou a mão dos sonhos, tá? Ele não comprou a mão muito boa Mas deu para ver o talento trabalhando E é isso que a gente quer ver aqui funcionando nesse vídeo, né? O teste aqui no... Se antecipado não é tão, posso dizer, preciso Quanto no servidor normal Mas se a gente conseguir ver o talento funcionando Parece bom Descarta a sua última carta E eu ainda compro mais uma carta Agora ele perde mais quatro E ele tem que me matar nesse turno O deck funcionou Bom jogo Bom jogo Poderia brincar aqui Fazer essa carta aqui Só para... Só brincar Só para a gente testar o presente Arma a carta Só para ver como é a animação Tudo Ah, não tem animação Passa a vez E GG Bom Deu para ver nosso talento do bandido funcionando É isso que a gente queria aqui Então começamos bem Bora para a próxima partida Ok contra o JVlan Eu gosto do conteúdo desse cara, tá? Apesar de ter conteúdo de Alchemy Eu gosto do conteúdo dele E o estilo dele de vídeo Eu gosto bastante Vamos ver do que ele está jogando Tá, Monoblack Vamos ver se é uma Mirror aqui Não é Monoblack descarte Ah, não é Monoblack Arca dos lagartos Eu vou matar aqui Tem que pagar dois pontos de vida só Prefiro me livrar logo disso Tá Zico, mano Beleza Estourar aqui Vou pegar um pântano Esse cara tem um card da sua mão Esse cara tem uma remoção Ok Tá, esse aqui o que ele faz? Coloca um marcador nele Somente se eu perdi um ponto de vida Se eu tinha perdido vida nesse turno Ok Ó, vamos tirar terreno do meu deck Passagem fabulosa Está aqui exatamente para isso Eu preciso do nosso talento agora Eu acho que eu bloqueio Estou sabendo que ele vai ter algum truco Uma forma de matar o meu investigador Não? Ok Tá Ó, descarta a última carta da sua mão aí O que que era? Invocador Passa a Sheldred Não usou quase nenhuma carta nova, né? Usou o Espletador É, eu acho que usou bastante carta nova Vai Tá bom É, o jogo já é esquisito muito Eles ir comando por muito tempo Eu preciso do talento aqui Obrigado, deck Quero bater Acho que eu posso bater com os dois Ele vai ter que bloquear Se ele não bloquear ele morre GG, né? Ele se comando por muito tempo, tá? Facilitou a nossa vida por causa disso Não vou nem dizer um GG Então GG assim, mas GG JVlan Se você não conhece o conteúdo dele Dá uma olhada no canal dele É de Alchemy, tá? Mas estilo de vídeo dele é muito legal Se quiser conhecer Dá uma olhada no canal dele no YouTube Ah, ele fala inglês, tá? Importante isso Bora pra próxima Bora lá Mão toquei Começar a fazer ele descartar uma carta da mão dele Olá, amigo O barulho foi da animação do ratinho dele aqui, né? Não faço ideia do que é o deck dele Mas eu acho que esse elegero não vai ser muito útil Tô com essa ligeira impressão A gente tem uma curva ok, tá? 3, 4, 5 Parece uma curva ok Esses que estão indo do meu caminho Tendem a... Você não vai me desligar Eu só comprar terrenos agora Dois terrenos no topo seguido seria bom Ele descartou duas Seasons já Descartou uma aqui e uma foi exilada aqui Tá bom, vamos dar uma zerada na mão dele Não compro terreno, mas... Descarte a... Ah, quero presentear com uma carta Não, né? A ideia é zerar a mão dele A gente praticamente conseguiu O deck, dá terreno pra gente, por favor Eu vou ter que estourar esse pesadelo aqui Pra tentar fazer evidência do ex Pra tentar achar o pântano pra Sheldred Ou uma classe bandido Pra começar a drenar a vida dele Se não Se eu demorar muito pra ganhar esse jogo Eu posso acabar perdendo Eu sei que isso parece meio óbvio, né? Vamos ganhar o perco Morceguinho eu não preciso, definitivamente O terreno é bom Eu soube mais uma vez a Liliana Próximo turno eu estouro, mano Eu nem vi, acho que ele mandou bom jogo já Calpanta numa ilha e uma planície Não, calma Posso fazer sim, ó Pode escolher o pântano e a cronocópia Ou os quatro outros terrenos Tá? Vai time Que já foi nesse jogo, eu acho Conseguiu descartar toda a mão dele Foi exatamente o que o deck queria fazer Vai time Mais sete pontos de dano Ele vai ficar três pontos de vida Pra comprar uma carta Vai a um A dois Vamos lá Vamos lá Seu último draw, amigo A menos que mate minha shield Bom jogo Bom jogo Bom A mão está ok Preciso comprar só terrenos Tem uma curva bem interessante Se comprar terrenos Power Dragon Começar a descartar a mão dele Um terreno já melhora infinito Nossa mão, tá? Ok Vou tentar deixar as cartas novas Na terra um tempo Pra vocês poderem ver Cartas Pelo menos quando eu lembrar De fazer isso É só pausar E você consegue ler direitinho A carta nova Ok Isso aqui parece ser um bug Eu acho que só na arte Que está bugada Para de olhar para o meu encantamento Não está fazendo nada ainda Vai me dar um presente Qual que é o presente Que ele dá Um card Tá bom Subir aqui Posso descartar um bruxo desses Sacanagem Quebrar meu encantamento Tá Vamos lá Descarta uma carta da sua mão Eu preciso poder bloquear nesse turno Porque a Meriliana não morra Eu faço menos dela E mato essa criatura dele Ok Guaxinim Tá Eu vou matar uma criatura dessas dele Vou fazer aqui Vou fazer aqui Presenteando com o card Ele Eu posso roubar pra mim Eu não tenho nenhuma carta na mão O jeito certo de jogar essa carta aqui Que daí você presenteia ele com o card Se não for um terreno Você vai roubar pra você Se for um terreno Infelizmente você se deu mal Mas se não for Você se dá bem Precisa das nossas bombas agora A marra podia vir Pelo menos uma vez Vou ter que fazer aqui ele né X igual a 1 Ah deck Podia parar de vir terreno Seria muito bom Ao menos tem um corpo 5-5 na mesa agora O abração Eu compro uma carta de pump Sério O top deck do oponente tá em dia E o nosso não O nosso top deck definitivamente não tá em dia Já esquisitou muito esse jogo A gente comprou muito terreno E ele comprou Esse drone dele aqui Foi ridículo Tá com bug É que a gente não consegue ver o cemitério dele Quando ele tá com a prioridade O drone dele foi muito insano Agora eu posso olhar o cemitério Por isso que apareceu Eu vou ter que dar um jump block aqui né Arrumar o topo do meu deck Sheldred Tá eu gosto Terreno não Mas a Sheldred sim Talvez eu tenha que segurar Esse morcego pra trás Nesse turno O bicho faz Zila o cara de alvo Tá Tinha 4 ou mais tipos De cara De cara de desislados Ele ganha mais 4 Mais 4 Atropelar Jesus Ele podia ter parado De comprar tão bem Assim sabe Seria muito bom Tá Eu acho que eu tenho que bloquear Opa Aqui E aqui Torcer pro nosso drone ser bom Não falo nada Tá A gente só comprou terreno nesse jogo né Oito terrenos Foi muito drone terreno GG É bom jogo Aqui não deu tá Ele nem veio tão Ele veio com as cartas certinhas Pra poder ganhar esse jogo né Então não tinha muito o que eu fazer aqui Fez o que deu Tá Mas a gente comprou muito terreno E ele comprou as cartas certas Na hora certa Então A gente comprou o dobro de terreno aqui Contra The Nerds TV A mão tá ok Com chá comprando terreno A mão tá boa Certo e reclamado No jogo passado de terreno né Nesse aqui eu preciso Vou começar descartando Uma carta Tá Tá Pro deck de cemitério A gente não tá Nessação muito boa né É o deck de cemitério Esse é o morcego Vamos dar uma olhada na mão dele Tivar né Nem sei o que essa carta aqui faz mesmo Tivar acho que é mais importante de atirar Tá bom Caldeirão também é chato Fazer aqui Descartar mais uma carta da mão dele Vamos bater um O que a gente precisa comprar aqui? Ele achou raízes insidiosas É Quando o oponente tá com top deck em dia Não dá pra ganhar os jogos né Não é o primeiro oponente Que tá enfrentando top deck Realmente em dia Tentar pressionar Mas acho que aqui Raiz insidiosa Vai ganhar o jogo pra ele Não tá caindo criatura pro cemitério Isso é bom pra gente Se ele não achar a criatura Não tem como Raiz insidiosa Estregar Não esqueço que o cemitério Tá com bug Não dá pra me olhar Quando tá com prioridade Eles já avisaram isso no discord Ele tá com prioridade Não posso olhar o cemitério dele Tá bom Tá bom Mais uma raízes Essa aqui exila né Não É exila Então vamos lá Exilar me parece importante Vai time né Ele vai colocar uma criatura no cemitério Mas não tem muito o que fazer Posso roubar a carta dele Acho que eu vou roubar Dou uma carta cara Pode comprar uma carta Agora você me dá ela Olha isso Funciona bem com a Sheldra Não tinha me ligado nesse Mini combo né Tá bom Não tem mais nenhuma criatura No cemitério dele né Não dá pra olhar o cemitério dele Esse bug tá me incomodando Bom Eu posso bater com tudo Posso matar aqui E bater com tudo né Vai time Duas que eu transmito sem ameaçar Não é um problema pra ele lidar GG Bom A gente deu um pouco de sorte Deve não ter milado criaturas Ele colocou muito mais cartas No Deck de raízes Que não são criaturas Eu não sei Até que ponto Isso é tão bom Ele colocou Lanchinho Colocou esse talento Inclusive Deixa eu mostrar né As cartas novas Eu não sei até que ponto Isso pode ter prejudicado O deck Não sei Não sei até que ponto Vale a pena Mas A gente tem que testar Esse deck também né Mas sempre que eu tô prometendo Esse deck no canal Quem sabe com essas novas cartas A gente pode trazer GG Bora pra próxima Bora lá Estamos contra a Liga Magic Não sei quem está jogando Lá agora A mão tá ok Eu gostaria de começar Uma partida Tem uma curva ok Aqui Ah Pântano e ossinhos Entram pro bando Vou descartar o morcego Se eu tivesse que comprar um terreno Eu teria descartado o terreno Desilo uma carta aí da sua mão O que que ele desilou? Um Famigar cruel Tá bom Tá bom Fazer hits Descartar Ou dois terrenos Ou uma carta Que não seja terreno Geeks Descartou o Geeks É meio Estranho Não sei se eu teria descartado o Geeks Se ele não tem outro Eu sei que eu vou perder Essa Liliana depois tá Mas Se mandarem sacrificar uma criatura Eu não acho que ele vai Animar o terreno Pra sacrificar o terreno Lá hein Liliana destruindo o terreno Aceito Achou a mano vermelha Inti Agora a questão Ele vai na minha cara Ou ele vai na Liliana Liliana Ok Ter uma remoção Pra esse gente Seria muito bom Tá Ou pra esse Vladimir Ele vai acabar matando a gente Eu vou tomar 5 aqui Ou 6 né Acho que ele vai descartar A carta da mão dele Tá Tá Vamos lá Eu posso fazer a pluma Se eu fizer a pluma Eu tenho que matar esse 7x7 né É muito dano aqui Ali era muito dano Pra ele poder segurar Ele tá Ele não usou nenhuma carta nova até agora né Ele revelou o Krell Clown Mas ele não usou nenhuma carta nova até agora Tá bom Eu vou ter que trocar pelo Geeks Eu tô sabendo que eu vou dar um deraum pra ele Vou comprar já uma carta Terreno Não vai fazer outro Inti Vai Vai Tá bom Só pra drenar um ponto de vida meu Vamos lá Tá ruim a situação pra gente aqui Tá Esse turno aqui foi bom Pode ser o suficiente pra gente poder voltar pra esse jogo Ativar aqui Qual a chance dele ter algo com Haste Acho que pouca né Vamos já começar a drenar a vida dele GG Não sei quem tava lá na Liga Magic Mas bom jogo Deu um pouquinho de sorte no final Mas compensa pelo azar do começo Então ficou elas por elas GG Liga Magic E bora pra próxima Ok, bora lá Essa mão tá boa Tem uma curva bem razoável aqui Então vamos começar com o Pesadelo Segundo turno a gente faz o Talento Webels Deck de Morcego Vamos lá Descarta uma carta Menos que descarte dois terrenos Aliás Descarta dois terrenos A menos que descarte uma carta que não de terreno Ao contrário né Mas é um morcego Vamos dar uma olhadinha na mão dele Eu vou tirar esse cajado Porque a caia posso tentar roubar com esse roubo A caia posso roubar com o roubo Meio estranho essa frase Mas é isso Vou presentear ele com uma carta Pra roubar essa caia Quero ela pra mim Atacar no jugular vai ser praticamente inútil E se ele deir também Bater um Eu não preciso deixar ainda no próximo level O Talento né Posso estourar esse Pesadelo Melhor Tá bom O cajado vai atrapalhar bastante Tá Ele podendo comprar a carta Mesmo que ele pague quatro pontos de vida Pra isso Tá bom Se não for pra matar um morcego Tudo bem Se ele fez isso É porque ele tem outro Tá Eu posso deixar assim Eu quero ter no pós da caia Mas não quero tanto assim Me dá o cajado Essa caia tem resenção de magia né Sim Ele não pode matar com Amargo triunfo Tá bom Cara Tá perdendo vida Eu não faço ideia do que ele tá querendo fazer nesse jogo Tá Dá até um pouco de medo Tá bom Posso tomar um aqui Cadê Aqui Eu posso perder quatro pontos de vida Pra comprar uma carta Tá bom Eu não entendi nada do que ele quis fazer nesse jogo Definitivamente Eu vou torcer pra que essa máxima não aconteça aqui Mirror Descarte contra descarte Tá Tiny Bones Acontecendo tá O máximo de Quando você descarta um terreno Você não compra mais terreno Tem que tirar a Liliana Tem que tirar a Liliana Tem que tirar a Liliana né Ah Que top deck hein Porra Eu acabei de olhar a mão dele Ele não tinha essa carta Literalmente Acabei de olhar a mão dele Bom vamos lá Descarta uma carta Descarta mais uma Eu sei que vai poder fazer o morcego Do meu cemitério Mas não tem muito o que eu fazer né Em relação a isso Tá Podia comprar um terreno do topo Seria muito bom Perfeito Tem um blocker agora pro ossinhos E a gente pode ativar aqui Tá bom Tá bom Uma disputa aqui de Talentes Guerra de Talentes Vou comprar duas cartas né Vou dar um presente pra ele É Aí não foi muito bom Tá o presente É É a gente Tá no meu disputa Boa aqui Mas ele tá ganhando Tá essa disputa Carta uma carta Eu compro uma carta É eu acho que eu vou manter Esse terreno na minha mão A negociação pode me ajudar Aqui nesse jogo Tá Descarta uma carta Da sua mão Eu posso fazer o pântano aqui E ativar a habilidade Vamos lá Agora eu sinto que eu tô na frente Na mirror E eu não teria feito esse pântano Isso vai fazer com que eu compre Uma carta a mais A menos que ele tenha como Comprar alguma carta Ou voltar uma criatura Do cemitério pra mão Já que ele tá olhando O cemitério Não descartaria Essa possibilidade Tá Ele precisava da cólera Ok A global também Acho que vale um slot Nesse deck Tá Um ou dois slots Acho que vale Tem umas coisas que a gente pode mudar Com o tempo Deixa aqui nos comentários O que vocês sugerem mudar Pra quando esse deck Vier pro servidor ao vivo Servidor oficial Bom Vamos presentear ele de novo Com uma carta Eu quero Dá pra mim Fazer aqui só pra comprar uma carta Tá bom né Podia parar de comprar terreno Mas tudo bem Eu vou parar aqui na manutenção Tá bom Eu vou ativar aqui Antes do meu drone Não quero nenhuma dessas duas Marra é uma boa carta Tá engraçado Esse jogo né Ok Ele também tem Só que eu tenho carta Pra descartar Pra matar dele né O meu encantamento Me dando dois Darão por turno Tá ganhando esse jogo Tá Sim Eu quero matar E eu descarto uma carta GG né Só bater agora Com a minha marra E GG É uma partida No mínimo divertida Tá Essa última Espero que vocês tenham gostado Assim como eu gostei de jogar Foi estranha Foi um reviravolta A todos os momentos Mas foi bem divertido Então bora pra análise do deck Vamos lá Qual foi a minha impressão Jogando com o deck O deck ele tá divertido Tá Ele tá A estratégia Quando eu consigo É bem legal Só que o meta Do acesso antecipado Ele é bem diferente Do método normal Aqui a gente não enfrentou Muito monohead A gente enfrentou Nenhum monohead Então a gente não sabe Como que vai ser Ele contra o monohead Contra o Boros convoke Eu acredito que Contra os decks de controle Contra decks mais lentos Esse deck vai se sair Muito bem Agora contra decks Mais rápidos A gente vai precisar Refinar essa lista E pra isso Eu conto com o apoio De vocês aqui nos comentários Como que a gente pode Refinar melhor Essa lista Pra deixar ela Nos prumos Pra quando vier Pro servidor normal Deixe aqui nos comentários Qual foi a carta Que assim Desempenhou mal Nesse vídeo É pra assim dizer Jogando com esse deck Eu acho que o bruxo Ele não desempenhou Tão bem Quanto eu achei Que iria desempenhar Eu esperava fazer Morcego na 2 E bruxo na 3 Pra poder Descartar uma carta Na mão do oponente Mas isso raramente Aconteceu Então eu acho Que dá pra tirar ele E talvez colocar Uma ou outra Coller aqui nesse deck Talvez uma arena Flexiana Não sei ainda O que que a gente pode mexer Virtude Também seria uma carta boa Talvez pra ganhar vida Seja importante nesse novo meta Mas eu acho Que esses 4 slots aqui Dá pra gente poder refinar O resto As cartas se saíram bem Fizeram o que eu esperava delas O talento do bandido Me surpreendeu A quantidade de vezes Que a gente consegue ativar O nível 2 e o nível 3 dele Eu achei que ia ser Muito mais difícil Mas não foi Nem um pouco É um deck Que tá bem divertido Mas que ainda precisa Dar umas refinadas Algumas Posso dizer Umas polidas Nesse deck Mas a gente vai fazer Isso aqui no canal Na nossa quarta-feira Mano Black Refinar Tanto essa lista Quanto listas novas Em Mono Black E se você não quer Perder nada disso Curte o nosso conteúdo E quer deixar o seu apoio Não esquece De deixar o like No vídeo A sua inscrição No canal Clicar no sininho Pro YouTube Notificar quando tiver Vídeos novos Quem puder se tornar Membro do canal Clica aqui embaixo No botão Seja membro Dá uma olhadinha Nas vantagens No plano mais básico 5 rézinhos Que ajuda a gente A se manter Ainda ganha acesso Nosso grupo do WhatsApp E tem os outros Planos que ganham Muito mais benefícios Quem puder ajudar Eu agradeço muito Quem puder ajudar Por fazer compras na Amazon Usar o nosso link De afiliado Vai estar aqui Na descrição Para vocês Não muda nada Na sua compra E a gente ganha Uma comissão em cima Então quem puder Usar o nosso link Eu agradeço muito É isso Espero que vocês tenham Se divertido No vídeo de hoje Agradecer novamente A Wizards Pelo convite A participar Do acesso A antecipado E agradecer A todos vocês Que estão acompanhando O canal Muito obrigado Muito obrigado Aos membros Que apoiam o projeto Então é isso Até a próxima E fui E aí bör clarification E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.